eu sou a marcia cristina gonzález vamos para mais uma transformação vamos dar um tapa nessa peruca oi gente bom dia como vocês estão tudo bem começando mais um vídeo aqui no canal de um modo diferente os bastidores estamos lavando o cabelo com o xampu nós estamos usando esse xampu que é propício aqui as minhas bandeixas mas depois a gente vai ver o resultado o xampu cheiroso pensa cheirinho bom que tá aqui e aí a máscara de artigo agora do poder olha gente maravilhosa Maravilhoso! Massageando os tios As madeixas O profissional que está aqui comigo é o Wellington Ele não quer aparecer, vamos respeitar Mas eu ainda vou mostrar ele para vocês Gente, hoje eu vim fazer as madeixas Fazer as unhas E estou participando de um treinamento Aqui no Estúdio A Dos produtos da Londo Estou com uma máscara agora Já lavei, passei a máscara Vou aguardar um pouquinho E o pessoal daqui estão em treinamento E eu estou aqui fazendo os testes Daqui a pouco eu mostro para vocês como vai ficar Olha lá o pessoal em treinamento Recebendo um treinamento dos produtos da Londo Novidades aqui no Estúdio A Passando agora um levinho Ele tem proteção térmica Proteção térmica E ajuda na escovação E vai ajudar aqui na escovação dos madeixas A Cris vai ficar bonita, hein? Já sou bonita Com Londo, muito mais bonita Ainda Pensa em um cabelo sedoso, gente Do céu E o cheiro E o cheiro Acabou de lançar ele A base de óleo de camélia com macadamia Ele é para cabelos Todo tipo de cabelo Tem proteção térmica, solar Como você vai passar chapinha no cabelo dela agora A gente vai utilizar ele para proteger esse cabelo do calor da chapinha Ele é bem suave Que delícia esse cheirinho, gente Que delícia esse cheirinho Parece perfume para cabelo Gente, só sentindo mesmo Não dá para vocês sentirem Que pena o cheirinho que está aqui O meu cabelo Finalizador London Shining Outro cheirosérrimo Meu Deus Querem ver Como é que ficou o cabelo? Querem ver? Ou vai ficar para o próximo vídeo? Vocês me matam, né? Meu Deus Que coisa linda E o cheiro, gente Olha 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 as madeixas Amei esses produtos da London Adorei Claro que vocês só vão encontrar isso aqui no estúdio A Olha Olha gente Amei Que cheirinho Que sedoso Vem para o estúdio A aproveitar Olha Esses produtos maravilhosos Produtos London Chique demais Olha a linha completa Que eu usei Desculpa Desculpa Ó Esse aqui foi o tratamento que foi usado Agora no meu cabelo, ó Da London De argila Shampoo A máscara Levin E os reparadores Para fazer a escova Amei esses produtos No dia seguinte Eu fui fazer umas fotos Para o meu trabalho E olha como meu cabelo Está com brilho Sedoso E com muito movimento Adorei Transcrição Par Mortriel Parque E novamente E novamente Estamos